Fugir da memória além do mar Sempre é descanso, sempre é a mar Já docei Fugir da memória além do mar Sempre é descanso, sempre é a mar Sim, sim, sim Sim, sim, sim E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.